A gata está visivelmente mais magra. A cantora, de 59 anos, perdeu muito peso, como mostrou uma das últimas fotografias publicada na página de Instagram. Para tal, submeteu-se recentemente a uma cirurgia e uma redução de estômago no Hospital Luziedas, em Lisboa. A artista tem partilhado algumas fotos de como está agora e deixou os seguidores alarmados com a magreza, que a deixa quase irreconhecível. Uma magreza extrema, foi muito rápida, parece muito mais velha. Que dieta maluca, ou que horror, são alguns dos comentários recebidos. Para tranquilizar os fãs, a gata fez uma publicação em que explica que se sente bem assim. Não posso agradar a todos, mas eu sigo-me bem comigo própria, escreveu Agatha. Agatha, o Francisco é uma pessoa muito fria numa entrevista à Fátima Lopes. Em abril, a gata abriu o coração sobre o fim do relacionamento de duas décadas com o empresário Francisco Carvalho. O fim do casamento, recorde-se, foi confirmado pelo próprio à revista TV Sete Dias. Questionada por Fátima Lopes sobre se ainda era um casal, a cantora justificou o festamento com características da personalidade do agora ex-companheiro. O Francisco é uma pessoa muito fria, está sempre focado no trabalho e a família está sempre em segundo plano. Agatha diz ainda que o empresário põe tudo em primeiro lugar. E, se sobrar alguma coisa, é para mim. É uma pessoa que lhe ama à maneira dele. Está sempre disposto a ajudar-me, mas é uma pessoa muito fria. Muito radical. Não demonstra os sentimentos. Quando nos juntamos fazemos que a isca, mas depois cai aquela nuvem em cima de mim, porque não é isso que eu queria na minha vida? Conta. 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 Conta.